Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é mais um Papai Pig que veio trazer um vídeo diferente para a galerinha para toda a galerinha ver uma mega pista que nós fizemos é o desafio dos carrinhos uhul é a ideia do Papai Pig, nem Papai Pig eu quero falar para a criançada aí para ver a mega pista que nós fizemos olha para vocês ver galerinha galerinha, o desafio é o seguinte olha a mega pista que o papai fizemos uhul, ficou demais galerinha, olha lá, coloca umas plaquinhas da Hot Wheels e os Lego também, olha como ficou essa pista de terra, ficou muito legal e o desafio que o papai teve dentro foi o seguinte nós vamos sair com o carro de arrancada daqui e o desafio é o seguinte galerinha, é quem consegue mandar ele mais alto e cair dentro do pote d'água nós vamos subir essa mega rampa que nós fizemos, logo aqui galerinha, e o desafio é subir e cair dentro do pote d'água e eu e o papai vamos ver quem consegue ir mais rápido, uhul, eu vou mostrar para o papai a minha habilidade, mostrar com ele que eu sou muito, muito rápido né papai pig é isso aí galerinha o Geoge ele acha que ele é o melhor mas tem que deixar ele achando que ele é o melhor porque tudo para o meu filhão é o melhor eu fiz essa mega pista e aqui eu estou escolhendo os carrinhos que nós vamos jogar olha esse carrinho que lindo ele é perfeito galerinha eu tenho certeza que o Geoge vai escolher esse ele é o novo da Hot Wheels da coleção do Geoge olha que maravilha ou ele vai escolher o carrinho mais antigo que ele tem da coleção o El Camino esse carrinho foi a mamãe pig que deu para o Geoge o Geoge nunca esquece desse carrinho ele também galerinha é muito legal também mas eu vou preferir o meu preferido que eu vou mostrar para a galerinha agora galerinha o meu preferido é esse aqui olha ele está meio batidinho mas é o mais legal que eu acho eu vou colocar ele para correr nós vamos colocar vários já tem alguns ali na pista que nós colocamos a ambulância e o carro de entrega de cartas da Hot Wheels e nós vamos ver qual é o melhor Geoge qual o primeiro que você vai querer ir com ele eu tenho certeza galerinha que vai ser o El Camino quer ver? ou vai ser o carrinho novo? vamos ver qual que vai ser porque tem um novo também galerinha eu vou mostrar para vocês galerinha olha esse aqui também ele é novo na coleção do Geoge olha o motorzão dele que fica para fora galerinha esse também é demais olha que legal essa cor vermelha com a roda na cor amarela é perfeita galerinha vamos ver o que o Geoge vai achar se ele vai escolher ele ou vai escolher o El Camino Geoge Geoge qual que você vai escolher? você vai escolher o carrinho novo ou o El Camino para você ir na arrancada qual que você vai escolher? ah papai eu acho que eu vou querer hum que dúvida hum eu gosto muito do El Camino mas esse carrinho novo que o Senhor me deu é muito bom hum mas vai ser o El Camino El Camino El Camino El Camino El Camino tem que ser o El Camino galerinha é o carrinho que eu mais gosto foi o primeiro que eu tive e eu tenho um amor muito grande por ele papai vai ser o El Camino hum então beleza Geoge pode pegar o El Camino então e levar para lá para a gente fazer a primeira não quem vai ser o primeiro Geoge não tá bom pode ser você Geoge vamos ver se você vai conseguir acertar pelo menos de primeira hum no bonequinho passado você não acertou nenhuma agora eu vou mostrar para você como é que faz pode ir primeiro Geoge vou te dar uma chance coloca ele no lugar hein papai como o Senhor me falou coloca ele bem lá hum e aí lá vai papai é um é dois é três e já acertei papai de primeira oh papai viu papai eu quero ver você papai vai manda o seu agora eu quero ver se você é bom nesse negócio que que é isso hein Geoge agora eu vou mostrar para o papai para você como o papai é bruto nesse negócio vou tacar e vou acertar um monte de primeira fica olhando então Geoge isso vamos colocar ele no local vamos deixar no lugar certinho agora vamos apertar o botão galerinha e mostrar como se faz Geoge aí lá vai hein é um é dois é três e já uhul Geoge o papai acertou de primeira você viu uhul o papai é fera demais Geoge não papai você é demais nossa de primeira gente como é bom brincar com o pai não é verdade galerinha o meu pai me surpreende a cada vez mais hum papai agora eu quero lançar um desafio para você novo eu quero que você mande um carrinho atrás do outro e vamos ver se você vai conseguir acertar um atrás do outro papai manda para mim ver nosso Geoge me coloca no estreito ele quer que eu mande todos os bonequinhos todos os carrinhos de uma vez hum vamos ver se eu consigo não sei Geoge se eu vou acertar mas vou tentar aguenta aí Geoge já vai tá vou preparar os carrinhos aqui não galerinha agora eu coloquei o papai pique no estreito eu quero ver o que ele vai arrumar se ele vai conseguir tacar todos esses carrinhos se ele vai conseguir jogar algum carrinho direto galerinha olha aí tem muito carrinho eu vou ficar de cá pertinho da água eu quero ver se o papai vai acertar todos esses carrinhos alguns carrinhos né vamos ver eu coloquei o papai no estreito vamos ver se ele vai conseguir acertar galerinha quem tá torcendo pelo papai pique quem quem acha que o papai pique vai acertar pelo menos uns 3 carrinhos hum vamos ver então galerinha nossa galerinha eu tô aqui pé da pista o Geoge coloca a gente no estreito a pista tá muito boa nossa é Geoge não tem jeito com você hein mas eu vou te surpreender Geoge eu vou acertar o máximo de carrinho que puder tomara né galerinha tomara que eu não passo vergonha né diante do meu filho mas vamos tentar galerinha vamos lá vamos juntar os carrinhos aqui vamos começar essa brincadeira logo é assim que se fala papai pique seu fortão eita papai danado é isso aí papai eu quero ver o que você vai arrumar com esses carrinhos vamos ver galerinha será que o papai vai dar conta será que o papai vai dar conta e é claro que vai o papai pique é demais galerinha não tem pai melhor do que o papai pique ou vamos ver galerinha o que vai arrumar papai pique eu vou ficar daqui que eu quero ver esses carrinhos ver se eles vão cair dentro da água direitinho eu e a galerinha vai ficar só observando e vamos ver o que o papai vai arrumar pode mandar papai pique lá vai então Geoge vamos ver então é o primeiro e o primeiro não foi Geoge vamos ver o segundo Geoge o segundo foi Geoge a ambulância a ambulância também foi Geoge olha o outro foi nossa papai você é demais papai você acertou quase todos os carrinhos e essa aqui não foi papai manda mais papai manda mais papai eu quero ver eu quero ver com que a galerinha a galerinha está doido querendo ver né galerinha vamos ficar só daqui observando galerinha o que o papai pique vai fazer ele é demais ele consegue mandar os carrinhos todos olha o seu de corrida Geoge nossa Geoge acertei acertei outro Geoge Geoge o papai é demais nossa papai você me surpreendeu que habilidade é essa que que é isso eu quero dar até um abraço no papai nossa Geoge você viu o tanto que eu acertei Geoge nossa papai você é demais galerinha o papai é demais ele consegue dar um abraço aqui papai é isso aí nossa papai eu sabia que você ia me surpreender ah que é isso Geoge hum ele não sabe de nada eu joguei todos e acertei Geoge quase todos vem galerinha nossa papai mas você me surpreende a cada vez galerinha o papai pique ele é demais hum hum tá certo papai pique agora vamos juntar esse brinquedo que tá ficando tarde eu tô com uma fome danada hum falou a verdade Geoge vamos passar naquela lanchonete vamos comprar aquele super hambúrguer e vamos pra casa então até mais galerinha tá vamos despedir da galerinha e vamos falar com a galerinha que no próximo vídeo nós voltamos tá tchau galerinha e se inscreva no canal galerinha se você quiser continuar vendo os vídeos do Geoge e da Peppa Big e do George e do Papai Pig e do Lucas é isso aí galerinha tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau